Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, dirijo-me a essa tribuna inicialmente para me prestar homenagem aos professores do nosso país. Hoje, dia 15 de outubro, é o dia da missão das profissões. Eu costumo dizer que professor é uma missão, não existe nenhum advogado, nenhum engenheiro, nenhum encanador, nenhum pedreiro, nenhum engenheiro de obras, enfim, não existe nenhuma profissão que seja bem sucedida se não tiver um bom professor, uma boa professora. Então, quero desejar a todos os professores muita paz, muito sucesso, muita luta pela sua missão. E quero falar aqui uma frase do educador, professor Paulo Freire, saudoso Paulo Freire. Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. Com essas palavras, eu quero homenagear todos os professores do nosso país e dizer que eu tenho muito orgulho de ter sido educado e formado, deputado Castelo Branco, por grandes professores e professoras que me consideram, hoje eu sou advogado, graças a ter tido ótimos professores. Então, parabéns a todas as professoras e professores do nosso país. Mas, vim a essa tribuna também, deputados, para lamentar, lamentar, deputado Sargento Nery, ontem, antes de ontem e ontem, nós tivemos aqui o desmonte do Estado, desmonte das políticas públicas, desmonte de qualquer Estado do bem-estar social, de qualquer Estado que tenha, de fato, preocupação com os seus munícipes, com os munícipes de cada município, com os seus servidores, com os trabalhadores, com os professores, enfim, com a sociedade em geral. Nós tivemos aqui a aprovação do 529, malfadado, famigerado, projeto de lei da maldade do governador João Agrippino Dória, que veio para desmontar o Estado. Desmontar o Estado. Eu vou falar aqui, gostaria de falar de todos os desmontes, mas eu vou me direcionar a você, morador, moradora de um conjunto habitacional da CDHU. Você, a partir de hoje, você não tem mais nenhuma proteção do Estado. Você que tem o seu contrato, um mutuário da CDHU, um contrato com a empresa, você não tem mais proteção. Você que, os 540 mil mutuários do Estado de São Paulo que adquiriram, já pagaram ou ainda não pagaram, o seu imóvel, o seu apartamento, a sua casa, famílias de baixa renda que precisam da proteção do Estado, deputado Sargento Nery, esquece. O Estado, o Estado governado pelo governador João Agrippino Dória, não tem nenhum compromisso, não tem nenhuma preocupação com a moradia das pessoas. Existem milhares de conjuntos habitacionais de pessoas que sequer terminaram de pagar. Ainda tem o seu contrato de financiamento e também não está regularizado, deputada. Também não está regularizado, porque a política de regularização da CDHU já era tímida, já era muito tímida, porque todo ano aqui nessa tribuna, a gente vê a diminuição do orçamento da política de habitação. Exatamente, não utilizam o recurso que é destinado, sobre o pseudo pretexto de que não for usado, então precisa diminuir. Aí diminui no próximo ano o orçamento e as pessoas que precisam ficam sem nenhuma proteção do Estado de São Paulo. Então, veja aqui, o fim da CDHU ameaça projeto de urbanização em São Paulo, dizem moradores. Outra manchete, fim da CDHU ameaça projeto de urbanização, como já falei. MP pede que deputados da Alesp revisem projeto que extinga a CDHU. Ou seja, o Ministério Público pediu a nós, e nós, infelizmente, nós, claro que sem o meu voto, eu jamais votaria pela extinção da CDHU, mas, infelizmente, nessa casa, cedendo aos caprichos do governador João Doria, aprovou a extinção da CDHU. Desmonte da CDHU é a troca da política habitacional por financiamento bancário. CDHU lança em São Paulo juros zero para a compra de casa. Esquece, não tem mais, não tem mais proteção, não tem mais financiamento barato, não tem mais construção de unidades habitacionais, não tem mais nenhuma política de proteção àquelas pessoas que moram nos depósitos de gente. Existem conjuntos habitacionais em São Paulo, em São Paulo e na Grande São Paulo, imagino também existir no interior, que são verdadeiros depósitos de pessoas, sem a melhor, menor condição de habitabilidade. Como é que vão ficar essas pessoas? Então, a você, moradora, morador do CDHU, que com muito sacrifício, com muito esforço, você adquiriu um apartamento ou uma casa, infelizmente, o governador João Doria não tem nenhum compromisso com você. Extinguir a CDHU nesta casa é de uma maldade sem precedente. E eu não compactuei com isso. Votei contrário, votei não, e vou continuar em defesa dos moradores, dos mutuários dos conjuntos habitacionais do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Sr. Presidente.